Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. A cidade e suas sobras. O que os municípios estão fazendo para tratar seus dejetos? Hoje, o Panorama aborda a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos fazer uma avaliação do papel da gestão pública para a correta destinação dos materiais não utilizados nas residências e empresas. E discutir a responsabilidade das prefeituras e do cidadão. Veja também as vantagens ambientais e econômicas do uso do gás natural veicular. Um passeio de Maria Fumaça que resgata a história do transporte no sul do país. E as dicas de literatura para curtir com a chegada do frio. Reduzir o dióxido de carbono na atmosfera é o grande desafio para diminuir o efeito estufa e conter o aquecimento global. Mas um dos grandes entraves está no nosso modelo de transporte. Os combustíveis fósseis que alimentam os nossos automóveis estão entre os grandes responsáveis pela emissão deste gás. Por isso, vem crescendo a opção pelo uso do gás natural veicular. Ele é mais barato e menos agressivo ao meio ambiente. O gás natural veicular libera em média 20% menos poluentes na atmosfera do que os demais combustíveis. Mas a tecnologia ainda é pouco utilizada no estado. O presidente da Sul Gás estima que menos de 1% da frota no Rio Grande do Sul roda com o GNV. O custo da instalação pode ser um dos principais motivos. A conversão de um motor convencional para a GNV não sai por menos de R$ 3 mil. Investimento que pode retornar em até nove meses, principalmente para quem usa bastante o carro. Para se ter uma ideia, o custo do quilômetro rodado reduz em até 55%. Isso depende muito, evidentemente, de quanto a pessoa roda com o seu veículo. Isso é fundamental. Quanto mais você roda, é evidente que mais você é beneficiado com esse desconto. Com essa mudança, com essa diferença, aliás, de preço do combustível para o gás para a gasolina ou para o óleo diesel. No último ano, 1.640 carros tiveram seus motores adaptados no Rio Grande do Sul. Esta oficina de conversão na Zona Norte de Porto Alegre realiza em média 4 conversões por semana. Em época de vacas gordas, chegou a fazer 9. O trabalho dura dois dias. Toda essa tecnologia que você vê neste painel é transportada para o porta-malas e o motor do veículo. O especialista no assunto explica como o sistema funciona. César, kit instalado. Eu preciso que tu nos explique como funciona o sistema no carro. O sistema de GNV funciona bem simples. Tu tem um cilindro de gás no porta-malas do carro, em 99% das vezes. Uma tubulação que vem acompanhando a tubulação original do carro do combustível líquido. Ele vem até uma válvula de abastecimento. Daqui, ele é interligado com a válvula redutora de pressão, que vai rebaixar a pressão para ser fornecida lá. Nesse caso, é um kit aspirado. Vai fornecer uma pressão bem mais baixa do que o sistema mais moderno que a gente usa hoje, que seria o de injeção, pressão positiva. Mas o sistema que você acabou de ver é chamado de kit GNV, terceira geração. Hoje, há sistemas ainda mais evoluídos. Bom, mas aqui nessa mesa a gente tem componentes de um kit que é mais moderno. Explica para nós as diferenças. As diferenças básicas são na taxa de pressão que vai sair da redutora, que no kit mais moderno ela fornece uma pressão igual à da bomba do combustível, praticamente, que vai alimentar esse conjunto de injetores, que vai ser interligado em paralelo com o coletor de admissão do carro. Então, tem um procedimento eletrônico que vai acontecer aqui, através da central e desse chicote aqui, que vai bypassar os cabos do carro original. Ele vai desabilitar o sistema original do carro e vai permitir que... Ele vai desligar um bico da gasolina e vai ligar um bico de gás. Vai desligar um bico da gasolina e vai ligar um bico de gás. E aí, todo esse sistema vai ser gerenciado por um software, tá? Que vai funcionar igual ao software similar ao original do carro, né? Só que gerenciando todas as informações do gás. O gás natural veicular também é mais seguro do que os combustíveis fósseis. Como é mais leve que o ar, em caso de vazamento, ele sobe rapidamente e se dissipa na atmosfera, tornando um possível risco de explosão praticamente zero. Bom, nós vimos aí o uso do gás natural como uma alternativa para aliviar o impacto ambiental do nosso modelo de transporte. E muitas outras medidas são pensadas em todo o mundo. Aqui no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde 2010, traz propostas para poupar a natureza. E para conversar sobre isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o gerente de projetos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Sérgio Cotrim. E você de casa pode participar através das nossas redes sociais. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Adriana. Bom, nós vimos ali que a adesão ao gás natural é bem pequena, né? 1% na frota do Rio Grande do Sul. E outras medidas também, como coleta de lixo, seletiva, reciclagem, ainda são muito poucas, né? Pequenas no Brasil. A gente pode dizer que a gente ainda não tem essa cultura de cuidar do meio ambiente? É, com relação ao resíduo sólido, a gente ainda está devendo muito para o ambiente, né? Que nós estamos construindo e estamos convivendo. Com relação a essa questão dos gás de efeito estufa, mudanças climáticas, o resíduo sólido, a forma de tratamento e disposição do Brasil, ela ainda está contribuindo muito para a emissão de gás de efeito estufa. Nós temos um grande potencial de mudar a forma de tratar o resíduo orgânico no Brasil e contribuir muito para a redução dos gás de efeito estufa em nível mundial. E é uma questão cultural, o senhor acha? É uma questão mais econômica do que cultural. Hoje tem uma correlação muito grande entre municípios que dispõem lixões com baixo PIB, baixo IDH. Municípios que não têm uma taxa de lixo também dispõem seus resíduos em lixões. Então, aqueles municípios que têm uma cobrança efetiva estão conseguindo hoje tratar melhor, dispor seus resíduos em aterros sanitários. A gente viu que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem uma preocupação ambiental, mas ela diz que os danos também são sociais e econômicos, né? Quais são esses danos sociais e econômicos? É, nós temos a questão dos catadores, né? Que hoje eles estão trabalhando de forma desumana, sem condições insalubres nos lixões. E a política diz que todo o... Quando você for recuperar uma área ambiental, você também tem que fazer recuperação social, trazer esses catadores para o ambiente salubre, colocar eles no processo produtivo formal, dentro da cadeia da reciclagem, da triagem dos resíduos sólidos urbanos. E esse é um problema que se observa nas grandes cidades em geral aqui do Brasil? Sim, a gente observa ainda catadores nas ruas, né? Nas grandes cidades, mais são os catadores porta a porta, né? Eles buscam ainda aquele resíduo que tem um valor de mercado. E quando você vai para as cidades mais do interior, a gente vê muito catador ainda nos lixões. Eu sou de Brasília, estou morando em Brasília desde 2008, e lá tem o lixão da estrutural. Lá eu já visitei agora em janeiro, esse ano visitei. São mais de 1.200 pessoas cadastradas que transitam lá. É um ambiente bem insalubre. Mas agora eles implantaram o aterro sanitário, mas a transição ainda é devagar, né? É demorada. Quais seriam as resoluções para esse problema? Possíveis resoluções? A primeira é assim, é uma tomada de decisão política de que a sociedade não aceita mais isso. Até então, até a sanção da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a questão da disposição inadequada ainda estava transpassando no orçamento dos municípios. Hoje, não se admite mais isso, ou seja, não interessa se você vai pagar um pouco mais caro para mandar para o teu sanitário. Você não pode encaminhar os seus resíduos para lixões. E a outra questão é a questão da cultura, da sociedade, de que quando você tem um serviço de qualidade prestado pelo poder público municipal, a contrapartida do munícipe é ele pagar a sua taxa, a sua tarifa em dia, para que esse serviço continue sendo prestado de boa qualidade por um bom tempo, assim, não haja descontinuidade. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa para falar dela, que é um dos nossos bens naturais mais importantes e essencial para o desenvolvimento humano e das culturas agropecuárias. Mata a sede da população, de animais e irriga lavouras que garantem a nossa alimentação. É claro que nós estamos falando da água, que chega até as nossas casas e que, segundo especialistas, é mais valioso do que o petróleo. Mas desde a década de 90 está sendo privatizada, com empresas comprando grandes mananciais de água para comercializar o bem que é de todo cidadão. Áreas de preservação permanente, com nascentes, rios, cachoeiras, lagos, hoje estão cada vez mais disputadas pelo grande grupo econômico que exemplifica, como exemplifica Francisco Milanês, que é membro do Conselho da Agapan. E existe um movimento mundial de privatização disso, isso é muito perigoso, porque, para qualquer lugar, porque a água é a coisa mais essencial para a vida, não existe atividade econômica, industrial, agrícola, que é quem mais consome água, e muito menos humana, sem água, né? Então, é uma coisa essencial, quer dizer, tu botar uma riqueza essencial na mão de privada, ou de, pior ainda, privada multinacional, é botar a segurança do país e a segurança do povo, a economia do povo, na mão dos outros. Se é caro tratar a água como é hoje, o esgoto, muito mais caro será se tiver lucro em cima dentro. A água é nossa, para privatizar ela, o uso dela, tem que consultar a população, é a coisa mais essencial da vida. Segundo, o que é muito pior, o Brasil é o país mais rico em água doce do mundo, nós temos desproporcional a nossa riqueza em água doce. Entregar uma fonte de água, que é subsolo, que é do governo, que é mineração, para uma multinacional, é uma piada, pois nós vamos passar a pagar os preços absurdos que já está se pagando pela água, já se vê esse domínio destruindo as empresas brasileiras e comprando, né? Quando eles tiverem o controle de preço e tal, que está muito próximo, eles vão fazer o preço que quiser, vão simplesmente usufruir uma coisa que não tem nada para fazer, porque a água brasileira é retirar da mina, engarrafar e vender, é distribuir, não tem nenhuma agregação de valor, nenhuma tecnologia, nada. Por que os brasileiros não fazem isso? A água é o motivo de guerra nesse milênio, nesse século que entra. E já era no século passado, muito mais que petróleo, a água é muito, muito, muito mais importante, insubstituível. Pois é, e nós seguimos conversando com o gerente de projetos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Sérgio Cotrim. Bom, a gente não faz muito essa relação do lixo com a água, né? A gente acha que são coisas distantes, mas tudo que a gente joga fora acaba indo para a água que a gente bebe, né? É verdade, assim, no nosso ambiente urbano, a gente geralmente fala só da coleta seletiva e do material, do resíduo seletivo colocado nas ruas. Mas o grande vilão do resíduo sólido é a matéria orgânica. A matéria orgânica que entra em decomposição, produz o chorume, contamina o solo, as águas superficiais, as águas subterrâneas. E a gente não dá muita importância para essa matéria orgânica, porque ela meio que foge dos olhos da gente na hora que ela se dilui na água, na hora que ela infiltra no solo e parece que só o material seletivo, sacolinha plástica, uma garrafa que fica à nossa vista, é o que está contaminando. Sendo que a verdadeira contaminação a gente não consegue perceber. Então, assim, o que nós buscamos lá no Ministério da Cidade, na Secretaria de Saneamento, na verdade, além da coleta seletiva, que é muito importante para o ambiente, a questão da economia da energia, é a questão da gente dar um tratamento adequado para a matéria orgânica, principalmente pela compostagem, agora vai sair uma resolução do Conama falando sobre a compostagem, de como são os parâmetros, como deve ser feito. Então, essa relação é muito próxima mesmo do resíduo sólido com a contaminação das águas. Tá certo, a gente segue falando sobre esse assunto no próximo bloco. No próximo bloco, então, a gente vai ver a responsabilidade do poder público e de cada cidadão para que a Política Nacional de Resíduos Sólidos tenha sucesso. A Secretaria Estadual da Fazenda projeta arrecadar aproximadamente R$ 33,3 bilhões de reais de ICMS em 2018. E índices provisórios para planejar a distribuição de recursos aos municípios foram publicados hoje no Diário Oficial Gaúcho. Confira um resumo de notícias do dia. O Índice de Participação das Cidades aponta como o Rio Grande do Sul vai distribuir mais de R$ 8,3 bilhões de reais entre as 497 prefeituras. A partir da publicação de hoje no Diário Oficial, os municípios podem formular questionamentos para a confirmação posterior dos percentuais definitivos de retorno do ICMS. O cálculo é feito com base no desempenho médio da economia local entre os anos de 2015 e 2016. A produção de alimentos com a sustentabilidade em uma era de mudanças climáticas foi assunto hoje de um seminário na Assembleia Legislativa. Especialistas mostraram em painéis a forma pela qual fenômenos que estão afetando a qualidade de vida das populações em diferentes lugares, além da agricultura. O evento foi organizado pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Parlamento Gaúcho. Quatro hospitais estão com atendimento restrito na capital. A situação mais grave é do hospital de clínicas, onde há superlotação tanto na emergência adulta quanto pediátrica. Apenas casos de risco de morte estão sendo atendidos. O mesmo procedimento está sendo adotado no Hospital Santa Clara do Complexo Santa Casa e no Hospital São Lucas da PUC. Já o Hospital Conceição tem poucas vagas disponíveis e atende apenas casos graves. E a cada semana, novos capítulos na história que tem Michel Temer e Joesley Batista como personagens principais. É o que a gente confere no comentário da jornalista Vera Carpes, direto de Brasília. O fim de semana em Brasília foi de guerra de bugios. Para quem não sabe, guerra de bugio é aquela algazarra entre primatas onde uns jogam fezes nos outros. Na primeira entrevista à imprensa, depois da divulgação das gravações, Joesley Batista mirou em Temer. Essa é a maior e mais perigosa organização criminosa desse país, liderada pelo presidente. Em nota oficial, Temer devolveu que vai processar Joesley e que o empresário é o bandido notório de maior sucesso na história brasileira. O empresário atirou em Michel Temer, mas não livrou a cara do Partido dos Trabalhadores. Ele afirma à revista Época que Lula e o PT institucionalizaram a corrupção e que hoje o Estado brasileiro está dominado por organizações criminosas. Na entrevista, o delator entrega todos os detalhes da gravação. O ponto mais grave está no trecho em que Joesley ataca o presidente e diz que ele é o chefe da ORCRIM, Organização Criminosa da Câmara dos Deputados. Temer, Eduardo, Geddel, Henrique, Padilha e Moreira. É o grupo deles. Quem não está preso está hoje no Planalto, afirma Joesley. E a situação de Michel Temer pode se complicar ainda mais com a delação anunciada de Lúcio Funaro. Há quase um ano, o doleiro do PMDB, preso na Operação Sépsis, permanecia mudo em uma cela na Papuda, em Brasília, recebendo o alpiste do Joesley, lembram? Funaro é acusado de manipular junto com Eduardo Cunha um fundo bilionário administrado pela Caixa Econômica. A situação de Michel Temer é tão grave que até Fernando Henrique Cardoso desceu do Muro dos Tucanos para dizer ao Estadão Se a pinguela continuar quebrando, será melhor atravessar o rio Anado e devolver a legitimação da ordem à soberania popular. FHC vai mais longe e diz que Temer poderia fazer um gesto de grandeza renunciando ao mandato. Mas vale lembrar que eleições gerais no Brasil exigiriam a renúncia de todos os governadores e parlamentares e a perda de foro privilegiado de todos os investigados na Lava Jato. É claro que é uma utopia do velho presidente. De Brasília, Vera Carpes, para o Panorama. E você de casa, mande a sua mensagem para participar do Panorama de hoje. Basta anotar os contatos das nossas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. A sua participação é sempre bem-vinda. Ainda nesta edição, as dicas de um bom livro para aproveitar o tempo neste inverno. A viagem no tempo na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E ainda, a responsabilidade dos gestores públicos no destino correto dos resíduos sólidos. É daqui a pouco. Vamos falar agora de consumo sustentável. Fernanda, você faz a separação do seu lixo orgânico e reciclável na sua casa? Olha, eu faço, mas eu confesso que eu tenho dúvidas se alguns recicláveis eu estou fazendo certo. Pois é, muita gente deve ter essa dúvida, não é? E você aí de casa consegue metodicamente fazer essa separação? Tem coleta seletiva no seu bairro, na sua cidade? Manda uma mensagem para a gente contando qual a sua maior dificuldade. Pois é, segundo a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, somente 2% do lixo doméstico é reciclado no país. E mesmo assim, representa 12 bilhões de reais em geração de renda. Um seminário reuniu aqui na capital especialistas para falar sobre o tema. Criada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta propostas para diminuir a produção de lixo nos municípios. Entre elas, o consumo sustentável, o aumento da reciclagem e a eliminação dos lixões, já proibidos em lei. Mas o projeto encontra dificuldade de ser implantado. O problema é um dos temas do sexto seminário Cidade Bem Tratada, que acontece no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. Nós temos um problema cultural grave no Brasil. Nós temos a mania de muita embalagem para tudo, nós queremos embalagem. Então, isso já vem da indústria, que fabrica produtos com muito mais embalagem do que precisaria. Isso vem do comércio, que também embala ainda mais os produtos já embalados ou in natura. E o consumidor que quer isso. Então, nós temos que quebrar essa cultura, algo que em países ricos e menos ricos já avançaram muito. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o manejo adequado do lixo é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre sociedade e poder público. Práticas erradas, além de causarem danos ao meio ambiente, acarretam custos. Não há uma prioridade para uma gestão de resíduos sólidos. As pessoas não querem saber para onde vai e quem está gerando os resíduos também não quer arcar com os custos da reciclagem, do reaproveitamento daquele produto que está sendo colocado no mercado. Esse é o grande problema. O seminário segue até esta terça-feira. Em pauta, a situação das águas no Brasil e energias renováveis. Aqui no estúdio, seguimos conversando com o gerente de projetos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Sérgio Cotrim. Bom, o que nos dizem os indicadores de resíduos sólidos? Bom, nós temos um indicador nacional que não é muito bom. Ainda o Brasil tem quase 55% dos seus municípios dispondo o seu resíduo em lixões. Só que a situação da região sul e da região sudeste é bem melhor. Aqui na região sul, apenas 13,7% dos municípios estão dispondo seus resíduos em lixões. Então, isso demonstra uma correlação muito grande entre economia forte numa região e uma solução adequada à questão cultural também da população exigir que o poder municipal trate bem o seu resíduo deste adequadamente. E em relação ao norte, o nordeste, por exemplo, só para a gente comparar. É, só para ter uma ideia, presença de lixões no norte está 88%, nordeste 86%, sudeste 45%. Então, assim, a região sul, com relação à questão dos lixões, Santa Catarina foi um dos primeiros estados a conseguir que todos os municípios dispusessem seus resíduos em aterros sanitários. Mas muito um trabalho do Ministério Público também que ajudou bastante os consórcios, eles aderiram à solução consorciada. Bom, a gente sabe que cada cidadão tem aí a sua responsabilidade no dia a dia, mas qual é a responsabilidade do poder público para que todas essas medidas funcionem melhor? É, é uma competência constitucional. Na Constituição, é bem claro que o poder público municipal, ele é responsável pela gestão dos serviços de impacto local, onde todos os serviços de saneamento são englobados. Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, também que são as quatro modalidades de saneamento básico. Então, o dever do poder público é disponibilizar um serviço de qualidade, um serviço que tenha frequência e seja contínuo, a um preço, a um custo, a uma tarifa adequada. Ou seja, o melhor serviço possível, no menor custo que você vai transferir para o cidadão na forma de tarifa, de imposto, de taxa. Esse é o dever do gestor público. Bom, isso tem tudo a ver com a matéria que a gente vai ver aqui agora, que é uma polêmica envolvendo a coleta de lixo que causa transtornos em Cachoeira do Sul, lá na região central do estado. É que a redução do número de dias de recolhimento não tem suportado a demanda em vários bairros. A reportagem da TV Cachoeira fez um giro pela cidade e conversou com moradores e prefeitura para entender por que este serviço básico não atende a necessidade de parte da população. A rua Aparecio Borges, no bairro São José, é um exemplo claro da situação. Muitas sacolas nas calçadas, penduradas em árvores, aguardando o recolhimento. Dona Marlene reclama do cronograma reduzido. Está ruim, para nós está ruim, porque às vezes fica fedor, fedor lá no pátio, né? Por causa do... a gente não tem onde botar, né? E tem que ser para lá. Às vezes o meu genro leva lá para fora e aí eu tenho que ir lá em cima levar lá para cima, né? E tudo. O problema realmente visual que nós enxergamos hoje é pelo mau uso, né? Pelo mau uso da sua lixeira, as pessoas não conseguem armazenar certo e colocar no dia certo. E é claro, isso realmente causou um transtorno, essa redução do dia levou a um transtorno. Mas esse transtorno é muitas vezes causado pelo próprio usuário, que não está sabendo ainda conviver com o seu lixo, né? Produzir menos lixo. O novo cronograma implementado na administração Neirão Viegas tinha a economia como meta principal. Fator esse que não se confirmou, segundo o encarregado operacional da Conessu na cidade, Jusceli Cremonese. A centralização do recolhimento em três dias apenas aumentou o número de viagens dos caminhões, já que a quantidade de lixo não sofreu redução. Com isso, a atual administração espera somente o mês de agosto, quando vence o contrato com a Conessu, para retornar ao sistema diário de recolhimento. Provavelmente com a contratação da nova, esse sistema vai ser normalizado e voltará a ser diário. Uma das ideias que a Secretaria do Meio Ambiente pretende implementar e incentivar é que cada residência possua sua própria lixeira. Isso evitaria situações como essa que acontece aqui no bairro São José, onde a população criou uma espécie de lixeira coletiva. Todo mundo coloca o lixo, aguardando o recolhimento, que acontece apenas três vezes por semana. E aí a pracinha fica assim, com muito lixo espalhado, até que o recolhimento seja efetivado. Incentivar que as pessoas, nas suas casas, nas suas residências, tenham a sua própria lixeira e que a responsabilidade seja dele, daquele morador. Voltamos a conversar com o nosso entrevistado da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades. O que a gente viu aí na reportagem um problema na cidade, não é? As cidades estão realmente com dificuldade de dar conta de tanto lixo, não é, que está sendo produzido por nós? É, na questão da coleta, os indicadores mostram que a coleta em si é um serviço que as prefeituras prezam, elas prestam um bom serviço de coleta. Três vezes por semana, é uma coleta boa, Porto Alegre faz três vezes por semana. Mais que dois dias do resíduo guardado dentro de casa, ele começa a gerar mau cheiro. Então, a coleta em si está sendo, é um indicador bom, está sendo bem prestado. O nosso problema nacional, ele não está na coleta, está no tratamento e na disposição final. E a gente observa na matéria em que não está havendo cuidado da população em separar no mínimo dois grandes grupos, né? Que é o que o nosso dever como cidadão, quando a Prefeitura, o Poder Público, coloca um serviço separado de coleta domiciliar comum e coleta seletiva, o nosso dever é a gente separar em casa, no mínimo naqueles resíduos secos, os recicláveis, e vou ajudar a responder a pergunta também, quando você não sabe se aquele resíduo, ele tem um poder de ser, potencial de ser reciclado, você coloque ele no reciclável, porque às vezes a população colocando um determinado produto gera um olhar diferente da indústria e ela pode dizer, ó, está havendo uma produção de um determinado resíduo, eu posso mudar o meu processo de reciclagem. E o isopor aconteceu isso, o plástico filme também, ele tem potencial de ser reciclado, né? Então hoje o ideal é a gente separar em dois grandes grupos, que é o primeiro passo, é os recicláveis e os não recicláveis. Uma terceira onda seria a gente separar em três grandes grupos, que ainda as cidades, algumas cidades brasileiras já estão preparadas para isso, mas falta que o serviço seja disponibilizado, que seriam os recicláveis, os orgânicos puros, o material, o resto de comida, casca de fruta, erva mate, borra de café, que aquele vai poder ir para uma compostagem, uma biodigestão, e os que você não sabe o que fazer com eles, que são os inservíveis. Aquele realmente você vai caminhar para o terro sanitário ou algum outro tipo de tratamento mecânico biológico. Nessa questão da reciclagem, em 2015 a meta da Política Nacional de Resíduos Sólidos era que se tivesse 20% de lixo reciclável. E naquela data era só de 3%, né, há dois anos. Como é que a gente está hoje, assim, a gente já avançou? É, os indicadores do relatório de avaliação anual da política do Plano Nacional de Saneamento Básico, ele traz um número que é de 35% das cidades brasileiras tem coleta seletiva. Mas isso não significa que a gente esteja recolhendo 35% dos resíduos seletivos. Não mudou muito, não, o nosso indicador. Ele continua em torno de 3%, 2%, 3% de reciclagem desses materiais. Porto Alegre é um indicador um pouco melhor, acho que está em torno de 6%, que eu conversei com o pessoal do DMLU, eles falaram alguma coisa nesses números. Mas a questão da coleta seletiva, ela tem que estar todos os atores interligados. É o cidadão separando na sua residência, é o poder público municipal dispondo de uma coleta diferenciada e que a população confie que o caminhão vai passar naquele determinado horário, naquele determinado dia. E a indústria preparada para receber aquele material e transformar ele num outro produto para ser consumido pela sociedade. Então, não adianta você só fazer dentro de casa se não tem o papel da prefeitura. Não adianta a prefeitura colocar se não tem o cidadão trabalhando e não tem a indústria. Os três atores, nesse caso da coleta seletiva, têm que atuar conjuntamente e coordenados. Tá certo. Nós agradecemos então a presença. Sérgio Cotrim, gerente de projetos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Muito obrigada por começar conosco. Obrigada, boa noite. Boa noite. A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em mais 10 municípios do Estado. A medida vai permitir que as prefeituras acessem ações de socorro e assistência para restabelecer serviços essenciais e recuperar danos causados pelas chuvas. A lista já conta com 32 cidades. Veja outras notícias em mais um resumo do dia. O feriadão de Corpus Christi registrou menos mortes este ano. Foram 10 vítimas fatais, uma média de duas mortes por dia. Em 2016, 22 pessoas perderam a vida no mesmo período. Já em 2015, haviam sido 38 vítimas fatais. Ao todo, 162 pessoas ficaram feridas nas vias municipais e rodovias gaúchas. A Operação Viagem Segura fiscalizou quase 45 mil veículos durante o feriadão, autuando 12 mil. Uma jornada marcou hoje os 25 anos da pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Porto Alegre. A pesquisa realizada em uma parceria entre FE, FGTAS e Diese é a mais longeva sobre o mercado regional de trabalho, com monitoramentos mensais desde junho de 92. Durante a jornada, foi apresentado o novo portal da PED, que disponibiliza acesso a todos os microdados da pesquisa e os estudos feitos ao longo desses 25 anos. A Carris completa 145 anos hoje. Para celebrar a data, a empresa realiza uma programação especial, que começa hoje e segue até o fim do mês. A Carris é a mais antiga empresa de transporte coletivo do país em atividade, e foi criada com a autorização de Dom Pedro II, em 19 de junho de 1872. Na época, Porto Alegre tinha apenas 44 mil habitantes. No site da Prefeitura de Porto Alegre, você confere a programação completa do aniversário da Carris. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no estado. E ainda, um passeio de Maria Fumaça por belas paisagens em uma rota histórica para os gaúchos. É em instantes. Estamos de volta e depois de um sábado de sol. O domingo trouxe chuva fina e muito frio para todo o estado. Nós tivemos sensação negativa em várias regiões. Em Quaraí, na fronteira oeste, o dia começou com sensação térmica de menos 1,5 grau. E aqui na capital, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi a tarde mais fria do ano, marcando 11 graus às 3 da tarde. E amanhã também será um dia gelado, viu? Vamos conferir o nosso mapa. Bom, o tempo seco traz possibilidade de geada aqui em parte da fronteira com Uruguai, fronteira oeste, norte e campos de cima da serra. A massa de ar frio mantém a temperatura baixa no centro, no sul e na região metropolitana, apesar do sol aparecer entre nuvens nessas regiões. Os termômetros não chegam aos dois dígitos pela manhã e não sobem muito à tarde, não. Olha só. Em Santana do Livramento, mínima de 3 e máxima de 14. Em Caxias, mínima de 3 e a máxima pode chegar aos 16 graus. E aqui na capital, o dia pode começar com 5 graus e a máxima não passa dos 14. Bom, e já que o friozinho chegou, quem sabe um passeio de Maria Fumaça? Bom, a gente vai ver então belas imagens e paisagens, bebidas e comidas. São várias as atrações na divisa de Santa Catarina com o Norte Gaúcho. Quem nos apresenta este roteiro turístico, que conta um pouco sobre a história do sul do país, é a UPF TV, a nossa parceira na região. Essa fumaça, que aparece tímida, tem um papel muito importante nessa história. No início do século passado, esse momento era bem diferente. O trajeto, então, nem se fala. Estamos em Piratuba, Santa Catarina, praticamente na metade do caminho da primeira estrada ferroviária a ligar o Rio Grande do Sul a outras partes do país. O trajeto começava na estação de Tararé, São Paulo. De lá até Santa Maria, o ponto final, eram mais de 1.400 quilômetros. Hoje, o que resta é um pequeno trecho que sai de Piratuba e anda 25 quilômetros até Marcelino Ramos, a primeira estação no Rio Grande do Sul. E é a partir desse trajeto que a gente pode fazer uma viagem no tempo. Agora, a rota é toda turística. No total, dá uma hora e meia de viagem até Marcelino Ramos. E durante o percurso, claro, tem muitas atrações que lembram um pouco da cultura local. E, claro, também tem a passagem pela famosa ponte de ferro que faz divisa entre os dois estados. Agora a gente está aqui passando pela ponte que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. São mais de 200 metros de uma estrutura que foi toda importada da Bélgica. E tudo isso, claro, aqui junto de uma máquina de mais de 100 anos. Com certeza é uma viagem muito interessante pela história do sul do país. Aqui é como se fosse o acelerador do carro. E aqui é como se fossem as marchas do carro. Quanto mais para frente ela vai, é como se você estivesse na primeira, segunda, terceira marcha. Então você tem que conhecer ela para saber qual é a relação perfeita para ter o melhor desempenho da locomotiva. E aí demora. Eu digo, eu não sei ainda. Vou chegar lá. E olha, tem que ir em viagem por muito tempo para conhecer tudo isso. Um exemplo é a Margot, que veio do Chuí. Foram quantas horas de viagem? 18 horas. Valeu a pena? Valeu a pena. É muito lindo tudo aqui. Muito lindo. Recomendo. Depois da ponte, o trem logo chega na estação de Marcelino Ramos. Uma viagem dessas dura mais ou menos umas três horas entre ida e volta. O preço é de R$ 85,00. Se o passageiro quiser, ele pode participar de passeios tanto por Piratuba quanto por Marcelino Ramos. Boa dica, né? E o nosso assunto agora é cultura. É que no próximo sábado, dia 24, começa a Feira do Livro de Canoas. O evento, que já está na 33ª edição, ocorre até o dia 7 de julho na Praça da Bandeira, lá na cidade. Este ano, o patrono é Demetrio Alves Leite, que é professor de História, escritor e pesquisador. E o escritor homenageado é Ziraldo. A programação completa você confere no site do evento. E um dos escritores que vai estar lançando o seu livro na feira, já está aqui com a gente, que é o Adrian Doce de Lima. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Conta pra gente um pouquinho sobre o livro que tu vai estar lançando lá na Feira de Canoas. O que eu vou estar lançando se chama O Aqui Fora Olho Olhante. Olho Olhante é um olho olhante mesmo, né? Mas eu fiz uma palavra só porque me pareceu que soava bem assim. É um livro de quem vê o mundo de fora, vê uma realidade que não o representa, digamos assim, usando uma expressão que está muito na moda, muito em voga. E muita gente deve estar se sentindo assim, né? Isso, né? Então, foi escrito há muito tempo os poemas, é uma seleção de poemas da década de 90. E, naturalmente, como poeta, eu me sentia marginalizado, porque a poesia é uma arte hoje marginal. É verdade. Ela é pouco lida, tem pouco espaço na mídia, né? É difícil a gente ter esse espaço que está tendo aqui agora, né? Agradeço muito. E é isso, é um livro que entra dentro da tradição de invenção, de ruptura. Que também tem uma outra obra tua, né? Que é um pouco nessa linha. Tem. Na verdade, todas as minhas obras parecem que estão entrando, por enquanto, nessa tradição de invenção. Bom, eu queria ler um pequeno texto, algumas palavras do Ricardo Silvestrin, sobre o meu primeiro livro, né? Diz ele, há também uma tradição da poesia de invenção, o que é também uma contradição, pois, no limite, a ideia de invenção está mais para a ruptura do que para a continuidade. Então, como seria possível se fazer uma tradição de rupturas? Neste livro de Adriandos, temos palavras-valizes, neologismos, escritas arcaicas, tudo isto no repertório estético da poesia de vanguarda. E, assim, né? Mais do que dizer que Adriandos está fazendo algo novo, vale dizer que ele está levando adiante uma tradição. A tradição da poesia de invenção. É isso. E aí você trouxe... Você trouxe os livros para a gente sortear, é isso? A gente pode doar, eu tenho três. O livro se chama Consubstantos Adjetivos Comuns. Pode mostrar para a gente ali? É quase... É quase indizível o nome. Quem ficou curioso, então, aí, com essas palavras, quer conhecer melhor essa obra, é só ligar para a gente agora no 3230. É um livro muito bonito, ilustrado, todo ilustrado. Está aparecendo ali na nossa tela. Do tamanho de uma revista. Não é? Então, temos aqui três exemplares, não é? Temos três exemplares. Temos que ligarem, vão levar o livro. Para sortear, então. E lá na Feira do Livro, o lançamento é que dia, que hora? Bom, o meu lançamento do Aqui Fora, O Olho Olhante, que é esse livro que fala dessa realidade que não me representa e que ainda está dentro dessa tradição de ruptura, de invenção, de vanguarda, vai ser lançado no dia 1º de julho, às 16 horas. Às 16h, 4h da tarde. No folder da Feira do Livro vai constar dia 30 de junho, mas essa data foi mudada em função da greve geral que está prevista para a data. Isso ia diminuir bastante o movimento, com certeza, no meu lançamento. Então, ficou para o dia 1º, mas no site que você citou, tem o site da Prefeitura, com o Saiba Mais, lá sobre a feira, você vai encontrar a data correta, 1º de julho, 16 horas. Ok, muito obrigada, Adriana, pela sua participação aqui no Panorama. É um sucesso lá no lançamento. Agradeço. Até mais, boa noite. É um sucesso para vocês também. Obrigada. E você fica agora com o TVE Esportes. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.